MÚSICA Que bom que a gente tá junto de novo, né, Cris? Eu não sei o que seria da minha vida sem você Marli Eu te amo Eu também, Cris Eu vou te amar sempre, como um filho Eu não sou seu filho Eu tô falando de amor de homem e mulher Não, Cris Me beija Não, por favor Que isso, Cris? Por que você não quer me beijar? Você disse que me ama Mas o amor que eu sinto por você é um amor de mãe, Cris Eu te vi nascer Troquei sua fralda, te dei mamadeira Te lindei nos meus braços Eu sei, eu lembro de tudo Tintim por tintim Como você pode lembrar? Você era um bebê Não sei, mas eu lembro É por isso que eu te amo Só que agora eu não sou mais criança, Marli Agora a gente pode namorar Ah, Cris Você não existe Imagina se eu vou namorar você Vai namorar sim Vai namorar porque eu quero Cris, isso é uma loucura Eu sou sua mãe Você não é a minha mãe Por favor, não tenta me forçar Por que você não me ama? Eu te amo como um filho Eu não sou seu filho Eu não quero ser seu filho Cris, ainda outro dia você era um bebê É porque eu estou envelhecendo rápido É isso? Não, Cris Não tem nada a ver com isso É porque eu vou ficar velho E vou morrer em pouco tempo É por isso que você não me quer Tenta entender Eu estou muito confusa Você tem medo de mim Porque eu sou um ser transitório, passageiro Todo mundo é, Cris Nessa vida tudo vai e vem Não, você não me ama Amo Amo sim Não, você não me ama Porque sabe que eu não sou normal Eu sou diferente de todo mundo E eu já sei disso Eu vou te amar até o fim Só que pra mim você ainda é meu bebê O meu menininho Que eu peguei no colo Dei mamadeira Troquei paldinha Estou sentindo uma dor tão grande Não, Cris Muito ruim amar e não ser amado Dói Dói mais do que uma ferida na minha carne Dói por dentro Dói que parece que eu não vou aguentar Não, eu não quero que você sofra Então me beija Me ama Seja minha mulher Não, Cris Isso também não Não tenta me forçar Eu vou chorar Chora Fica longe de mim Você não me ama Você não me quer Cris, volta aqui Volta aqui Não me deixa aqui sozinha Cris Quem é isso? Você devia ter aceitado o amor dele Quem sabe ele podia te proteger Mas agora é tarde Cora Dói queira Dói queira Dói queira Seja minha mãe Não te arraga Dói queira Mexe Dói queira Esminha Marli! 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 Meu amor, o que foi? Desmaiou? Marli! Você está pálido? Parece morta? Gelada? Sem vida? Seu coração não está batendo! Morreu? Fiz que morte? Morreu? Marli... 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 Malhi... Ali... Ali... Marca de vampiro. No! No! Meu Deus! O que é isso? Está acontecendo alguma coisa muito estranha ali, pai. É um rapaz, pai. Ele está triste, ele está gritando. Ele que está fazendo isso tudo acontecer. A força dele faz as nuvens do céu se mexerem, Pai! Eu tenho fé, Marli. Um dia você me disse que tudo vai e vem. Como as águas da chuva, que descem dos céus e voltam para os céus. Como o sol, que aparece e desaparece todos os dias. Como o sono, a dor ou a alegria. Tudo vai e vem. Então quem sabe um dia a gente pode se encontrar? Ué, eu não entendi nada. O tempo fechou e abriu de repente. Começou a chover e agora parou rapidinho. É aquele garoto, Pai. É ele que está fazendo tudo isso acontecer. Mas por que, minha filha? A namorada dele foi mordida por um vampiro, Pai. É o mesmo vampiro que atacou a nossa mãe? Eu ainda vou me vingar daquele vampiro desgraçado. Ah, se eu pego ele de novo pela frente. Eu vou pegar o vampiro que matou o meu amor. Quem são? Ih, Pai, ele viu a gente. O garoto viu a gente. Pai, vambora daqui. Ele está vindo para cá. Ele está com raiva? Se ele tiver, a gente está ferrado. Porque ele deve ser muito poderoso. Devem ser vampiros. Eu vou acabar com eles. Pai, ele está vindo. Vambora. Vambora fugir. Vamos, gente. Vamos fugir. Vamos.